Oh, que bom. Não perdemos a cerimônia de seleção. Não sou especialista, mas me parece mais... apropriado. Bom, eu preciso estudar esse relicário, mas primeiro devo contatar o Ministério. Devem saber o que houve com George serem avisados sobre Rembroke. Por enquanto, peço que mantenha tudo o que aconteceu esta noite só entre mim e você. Claro, senhor. Obrigado. Tudo pronto para a cerimônia? Bora para a cerimônia. O jogo está irado, mano. Se não for para lutar contra os outros, nem entra no game, né, galera? Tem que ter o modo multiplayer mesmo, seria irado. Imagina, tipo... Vinha os caras, agora vamos batalhar e farmar. Cineus Nigelus Black. E prepare-se para conhecer o diretor. Fig, que bom que se juntou a nós. A cerimônia de seleção terminou. Surgiram... Surgiram... Complicações. Complicações? Parece que o problema com Duendes foi... Já chega! Duendes. Não tenho tempo para rumores, Fig. Estou perdendo pouco da paciência que me resta. Se tiver sorte, talvez consigamos realizar sua seleção esta noite. Entrarei em contato. Professora Weasley, resta uma seleção a ser feita. Que seleção? Boas-vindas. Você chegou bem ou não? Tá, vai ser agora. Vai escolher minha escola, família. Bora, galera. E agora? E agora, o que eu vou ser, galera? Esse é o momento mais esperado. Ah, vejamos. Tem um pouco mais de idade, não é? Dezoito. Você vem com preferências e preconceitos. Algumas expectativas. Tá. Mal posso esperar pelas aulas. Mal posso esperar para explorar. Eu tenho duas opções, tá? Eu... A minha pegada, né? A minha pegada não... Não, não indico para ninguém, mas a minha pegada não é aula, tá? A minha pegada é explorar, pô. Explorar. Eu quero explorar logo Hogwarts e o mundo além das terras do castelo. É a minha pegada. De fato, um espírito aventureiro traz muito aprendizado, mas seus professores também vão te ensinar muitas coisas. Você não desiste fácil, não é? Não. Não se deixe intimidar pelos desafios que encontra. Não. Se atrasou para esta cerimônia por ser leal a uma amizade. Talvez o melhor seja Lufa-Lufa. Como assim? Eu só escolhi um negócio e já foi Lufa-Lufa? Eu nem selecionei mais nada. What? Lufa-Lufa nada. Escolhi outra casa. Eu só falei um negócio? Como assim? Eu só falei um negócio e virou Lufa-Lufa, mano. Do nada, velho. Que bagulho doido, velho. Grifinória, Corvinal, Sanserina ou Lufa-Lufa? Lufa-Lufa é uma coisa pela paciência, lealdade e pelo esforço. Mas eu falei um negócio que eu queria explorar e já me mandou pra Lufa-Lufa, velho. Que pegada foi essa? Eu sou Grifinória, irmão. Você encara os desafios sem ajuda quando é preciso. Agora tá falando de mim, meu parceiro. Eu mesmo, velho. É eu. Eu sou essa pegada, velho. Estava me confundindo com outro cara. Aceitaram a casa? Aceitaram a casa. Do nada, tá ligado? O cara me mandou pra Lufa-Lufa. Que seja... Grifinória. Obrigado. Tão natural quanto a luz do dia. Obrigado. Eu sabia, eu sabia. Eu já tava com a minha roupa, pronto. Obrigado. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Ah, e mais uma coisa. Devido ao acidente infeliz no campo durante a final passada, a temporada de quadribol deste ano foi cancelada. Ah, não. Vai vir só na atualização. Já chega. Não é como se eu tivesse banido o ato de voar. Mas não me tentem. Vocês estão aqui pra focar em seu futuro acadêmico. Todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Fala assim, vamos vender na próxima atualização. Eu disse, todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Na próxima DLC a gente vai vender. É isso que ele quis dizer, tá, família? Uma entrada e tanto? Como é bom conhecer você. Obrigado. Eu sou... Professor Weasley, pode mostrar a sala comunal pra nossa nova edição? Farei isso já, senhor. Eu sou o pai da menina. Como dizia, sou a professora Weasley. É um prazer te conhecer. Eu vou. O prazer é todo meu, professora. Como vice-diretor, é uma grande honra poder levar você até a sua sala comunal. Obrigado. Por aqui. Obrigado. Obrigado, cara. São tantas emoções. Todo mundo de gente boa, me trata muito bem aqui nesse lugar. Eu tô gostando. Não é nada comum estudantes começarem no quinto ano. Vai ser uma aventura e tanto. Mal posso esperar. Lembro da primeira vez que entrei na sala comunal da Grifinória quando fui selecionada. Você era da Grifinória. Eu sou da Grifinória. Só que eu nunca conseguia lembrar da senha quando menina. Lembrar da senha? Qual a senha? A senha é Gratadomo. Gratadomo. Pode entrar. Obrigado, obrigado. Vamos entrar. Com licença. Muito bem. Agora, vá em frente e durma um pouco. Amanhã você terá um longo dia. Devo voltar pela manhã pra levar você à sua primeira aula. Agradeço, professora Weasley. Não há de quê. Espero que goste da sua primeira noite em Hogwarts. Durma bem. Tomara que eu consiga dormir. Mentira! Esse bagulho aí do chapéu tava bugado. Eu recuso. O chapéu não manda em mim. Ele deixou eu mudar. Mudei, mudei, mudei. Rapaz, o que é isso? O que é negócio é esse? Todos já foram. É melhor eu ir pra sala comunal. Vambora. Vambora. O chapéu não manja nada. Missão iniciada. Conhecimento em Hogwarts. Vamos lá, vamos lá. Agora é o momento. Eu tava com medo de ir pra... Pra dar serpente. Esqueci o nome agora como fala. Eu tava com medo de dar pra aquele. Aquele é o meu maior medo. Vou falar, caraca, eu sou malvado. Agora eu sou bobinho, bonzinho. Tá de boa, pô. Vai explorar aqui. Aqui não tem nada. Meu quarto. Um quarto bonito. Oh, beautiful. Beautiful. É, uma galera que dorme comigo aqui, hein. Pô, vai ter que dividir quarto. Tendo com os fedorentos. Beleza, não dá pra mexer no armário, não dá pra mexer nada. Vambora. Oh, que irado.